Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos iniciar a nossa primeira playlist em nível de Fundamental 1. Com isso, nós teremos um conjunto completo de provas do Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, mais especificamente as provas do Enem, e de apoio ao nível superior, em especial na área de Exatas. No momento, estamos trabalhando com várias questões de um curso de Física. E para concursos públicos, temos já algumas provas colocadas com a parte de Matemática e de Raciocínio Lógico. Agora, esta prova é uma prova que foi apresentada, foi feita em 2016, para a matrícula em 2017. É a prova para o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Bom, vamos fazer aqui a questão 11, que deu acesso ao sexto ano, ou seja, para iniciar o Fundamental 2. Esta prova cobra o conhecimento de Fundamental 1 para dar acesso ao início do Fundamental 2. Não esqueçam-se de curtir o vídeo, inscreverem-se no canal, as notificações mantenham ativadas e compartilhem com seus colegas. Bom, aqui, vocês devem ter feito duas coisas. Primeiro, já devem ter feito a prova. Vocês estão aqui apenas para conferir a solução, depois de que vocês imprimiram e fizeram as provas nas condições corretas, igualzinho do concurso. Ok? Então, eu não vou ler, porque vocês já leram o enunciado. Então, é necessário, é pedido, que o H perca 30 kg. E é dada a informação que ele consegue perder 250 gramas por semana. Essa questão tem apenas duas cobranças sendo feitas aqui. Uma, algo muito comum para o Fundamental 1, que é a conversão de unidades. E a outra coisa que é pedida é que você consiga escolher qual a forma mais fácil e mais rápida. Todo concurso que você for fazer tem um imperativo, que é conseguir fazer tudo no tempo mais rápido possível, mais curto possível, para que você consiga entregar a prova, concluir a prova dentro do tempo regulamentar. Que você não seja obrigado a fazer as coisas correndo no final do tempo, ou entregar questões em branco. Ok? Que você nem tentou fazer. Então, os dados que são apresentados estão na unidade quilograma e na unidade grama. Então, temos que escolher qual nós vamos utilizar. Veja, 30 kg convertidos para grama, basta andar a vírgula 3 casas e nós ficamos com 30 mil gramas. 250 gramas convertidos para quilogramas, novamente nós andamos a vírgula 3 casas, mas no sentido inverso, ficamos com 0,250 kg. É muito útil quando nós vemos certos números decimais e automaticamente nós reconhecemos que eles são frações. Números fracionários vão ser muito mais práticos de se utilizar nas contas, porque no final das contas, ou ainda pelo meio e perto do final das contas, nós vamos trabalhar com inteiros, que sempre é uma coisa que podemos fazer mais rapidamente e até de cabeça. Então, feitas as conversões, eu tenho que escolher, porque eu tenho que operar a mesma unidade. Ou eu tenho quilograma em cima e quilograma embaixo, ou eu tenho grama em cima e grama embaixo. Como grama nos deram, utilizar a unidade grama nos vai dar números grandes para trabalhar, muitos zeros para cortar, eu entendo que trabalhar com quilogramas nos dará números menores, mais fáceis, a solução será mais rápida. Então, eu escolho utilizar quilogramas. Então, vai ser este valor e este valor, porém, eu vou escolher utilizar na forma fracionária. E vocês já vão ver o porquê que isso é melhor. Então, eu tenho que dividir o peso que ele precisa perder pelo quanto que ele perde por semana. Com isso, eu vou saber o número de semanas. Isto aqui, 30, você sabe que todo número é igual a ele mesmo sobre 1. É uma fração e 1 quarto está aqui embaixo. Então, eu tenho uma divisão de frações. Como é que eu divido frações? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Está aqui. Ou seja, 30 vezes 4, 120. 1 vezes 1, 1. Não preciso escrever, acabou o problema. Veja como uma boa conversão de unidades, uma boa escolha de qual delas utilizar, torna o problema extremamente fácil, extremamente rápido. Muito obrigado, continue conosco para os próximos vídeos.